Para começar o Golação então, tamo na área com muito esporte e análise pra você. O programa hoje tá animadíssimo, é o dia mundial do rock. A banda preparou um repertório todo especial. A plateia tá cheia, tá animadíssima. Já tá todo mundo por aqui na maior animação. Bem-vindos, galera. Valeu. Ó, é claro que já tão também aqui o Eder Aleixo, nosso homem-bomba. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, galera. O Fábio Pinel. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde pra galera em casa também. Nossas assistentes de palco, a Fernanda, a Patrícia e a Luana. Sempre ao som da banda Golação. Bora começar o nosso programa então, hein? Mesmo gripado, o Ronaldinho Gaúcho tá confirmado pra partida de amanhã contra o Figueirense em Florianópolis. Ele é inspiração pro elenco atleticano. Ronaldinho não tá nos melhores dias, mas calma a torcida atleticana. É apenas uma gripe. Ele já está se recuperando. A previsão de tempo é de bastante frio, né, no dia do jogo. Então, já estamos aí procurando se preparar, se medicar bem pra chegar lá e aguentar bem. Gripado ou não, Ronaldinho continua sendo o centro das atenções no Atlético. Todo mundo quer tirar foto do craque durante o treino. Ele tá aqui há um mês e meio. Ao todo, disputou cinco partidas pelo galo, marcou um gol de pênalti contra o Náutico. Mas Ronaldinho quer mais. Tem muito a crescer, né, um mês e um pouquinho só aqui dentro do Atlético. Cinco jogos apenas com os companheiros. Então, é louco pra encontrar mais o cruzamento. E, lógico, esperando uma evolução até mesmo, porque é uma coisa normal, uma fase de adaptação. Ronaldinho é motivação pra Guilherme, que tá voltando de contusão. Com o tempo, com certeza, nós teremos a oportunidade disso. É até uma situação particular minha também, de ter esse prazer de jogar ao lado dele, como os companheiros estão tendo nesse momento. Mas vamos esperar a oportunidade. E aí, quando ela aparecer, procurar aproveitar, tentar não sair mais. Ronaldinho é inspiração de Bernard. Quando eu comecei, era dessa forma. Foi dessa forma. É sempre mais fácil jogar sem tanta responsabilidade. Onde tem outros companheiros que chamem mais atenção. Isso facilita. Dentro de campo, facilita muito. Então, fico feliz de ver mais um jovem talento despontando. Espero poder ajudar pra que ele chegue a ser um grandíssimo jogador. Esse é o Ronaldinho, ou R49 mesmo. O trunfo do Atlético para conquistar o Brasileirão. E que trunfo, né, Eder? Porque ele vem bem mesmo. É, o Ronaldo, eu acho que pro Atlético, tá fazendo um bem danado, né? Pro futebol mineiro, todo mundo, as atenções estão aqui. E ele melhorou muito o condicionamento físico dele, que lá no Flamengo ele não tava bem. E a condição física pra ele é essencial também, pra que ele possa jogar melhor. E é o que tem acontecido. Todo mundo se espelhando nele. Porque quem não quer virar um Ronaldinho, né? Pô, duas vezes o melhor do mundo. Um cara que realmente entrou muito bem no time do Atlético. E aí todo mundo já falou no Atlético como compita de campeão brasileiro, né? Pois é, ó. E quero saber a opinião de quem tá em casa, nos assistindo. Vocês podem fazer o programa com a gente. É só mandar uma mensagem por celular, com a palavra golaçor sem acento, na sequência as suas ideias. E aí você envia pra 72250. Fica ligado que a sua mensagem aparece aqui na telinha do golaçor. Agora vamos falar do Cruzeiro. O técnico Celso Roche fez várias mudanças no time titular para o jogo da próxima rodada contra o Grêmio, no domingo. A partida é importante pro Cruzeiro reencontrar, gente. O caminho das vitórias. E também pro Tinga. Sabe por quê? Confira agora. No segundo coletivo da semana, Celso Roche manteve o mesmo time em relação ao treino anterior. Diego Renan assume a lateral direita no lugar de Léo, que volta para a zaga ao lado de Matheus. No meio campo, Amaral deve ser mesmo a novidade. O volante entra no lugar de William Agrão, que não pode jogar por força de contrato. Amaral também já vinha jogando. Começou praticamente o brasileiro jogando. Então, em termos de mudança, não tem muito. Porque todos os jogadores estão sendo aproveitados, todos estão jogando. Outra mudança é no ataque. Pela primeira vez, Roche aposta em dois homens de área. Anselmo Ramon forma a dupla com o Wellington Paulista. O meio campo Tinga garante que o time está pronto para atuar com dois centroavantes. O jogo fica um pouco mais vertical, muda um pouco. E nós ali do meio acabamos tendo que marcar um pouco mais e sair um pouco mais para marcar do lado de campo. Então, tem algumas alterações táticas, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer nos treinamentos. Esperamos fazer no jogo também. A partida contra o Grêmio é especial para Tinga. Marca o rei contra o dele com o clube que o revelou e que até pouco tempo era o arquirrival. Tem um grande treinador, tem um clube que tem a tradição também de vencedor, assim como a do Cruzeiro. Então, tem tudo para ser um grande jogo. E é brasileiro, é campeonato assim, 90% dos jogos vai ser jogos assim, de dificuldade. Bom, agora a gente vai direto para a Praça 7, onde estão ao vivo nossos comentaristas da galera. E eu quero saber a do PC Almeida primeiro. Quem é que ele acha que vai levar a melhor, o Kleber ou o Tinga? E por quê? Boa tarde, meninos. Responda aí, PC. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, pessoal aí do Golaçô. O jogo contra o Grêmio vai ser um grande jogo, jogo de seis pontos. O Grêmio tem o Kleber, o Marcelo Moreno, que já passaram por aqui, conhecem o Cruzeiro, sabem da grandeza do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro, que vai fazer uma festa maravilhosa. E eu estou confiante nesse jogo. O Cruzeiro vai fazer 2x0. Tem uma confiança, sim, sem tamanho no Cruzeiro. Vai ganhar, vai ser 2x0. O Kleber, que era palmeirense quando jogou no Cruzeiro, e continuou palmeirense. Ah, o Kleber não é nada. Kleber não é nada, ele não é palmeirense. Ele era palmeirense. Ele não é gremista. O Kleber, ele é ele mesmo. Fez até o sinal da torcida lá, quando estava no Cruzeiro. Pois é. Agora é só Tinga. Ele só pensa no Tinga agora, Fael. E você, Fael? Quem é que está ocupando seus pensamentos para o fim de semana? Ô, Letícia, eu sou alegria. Infelizmente, eu não vou poder ir para Santa Catarina. Mas o pensamento positivo está com a galera lá em Santa Catarina. Fui no CT ontem, que energia gostosa. Muitas crianças visitando a cidade do Galo. Inclusive, pessoas com deficiência auditiva de uma favela, de uma comunidade carente. Eu vou te falar, é uma energia muito bacana ver aquelas crianças ali do lado do campo. Depois dessa energia aqui, ó, o Galo campeão mesmo. Graças a essas crianças. Olha, falando... Olha o louco, hein? Olha o louco, hein? Falando em energia, gente, vocês sabem que o Fael acabou com a luz na cidade do Galo? Apareceu lá, acabou a energia, é verdade. O Ronaldinho gripou, o Leonardo Silva sangrou, faltou luz na cidade do Galo. Não pagou a conta, não pagou a conta da Semig, foi isso, aconteceu isso. É que o time é iluminado, aí puxou a luz toda. Não, não pagou a conta, está atrasada a conta da Semig lá. Depois a gente volta a conversar por aí. E o Pnel protestava aqui, depois o pé frio sou eu. Depois o pé frio sou eu, né? Tá vendo? O Fael vai na cidade do Galo, acaba tudo lá. Tá bom, Pnel, vamos passar então a taça de maior pé frio do golaçor para o Fael. Por enquanto. Agora a gente vai falar do Atlético mais um pouco. O Atlético pode ter amanhã em Florianópolis uma espécie de estreia. Importante, viu? O atacante Guilherme aguarda o momento de finalmente fazer seu primeiro jogo pelo Brasileirão 2012. Ele vive a ansiedade de estreante. É tanta ansiedade que não consegue lembrar o último gol. Ah, não sei não. Tudo bem, Guilherme. O golaçor ajuda a lembrar. O último gol foi este aí, ó. Há três meses contra o Penarol pela Copa do Brasil. E a última vez que esteve em campo foi contra o América na final do Mineiro. Foi substituído naquela partida por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Agora se recuperou e viajou para Floripa. É a chance do retorno. Por isso a tal ansiedade. É uma oportunidade de poder viajar com o grupo. Já venho há algum tempo me preparando para este momento. E feliz, né? Porque fiquei um bom tempo fora. E agora podendo ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Desde que chegou ao Atlético em março do ano passado, Guilherme passou boa parte do tempo no departamento médico. Ao todo foram 30 jogos pelo galo. E apenas sete gols marcados. E para voltar a jogar, Guilherme não escolhe posição. Pode ser atacante, meia. Tudo vai depender de Cuca e do adversário. Acho que essa escalação vai ser muito de acordo com o adversário ou com o momento do nosso time. Ou com o momento individual de cada um. Eu, para mim, eu faço bem as funções, tanto no meio como no ataque. Realmente, as finais foram bons jogos. Também gostei. Vamos esperar. Para contar com o futebol de Guilherme, o Atlético investiu 15 milhões de reais por quatro anos de contrato. Foi uma das maiores negociações do futebol mineiro. A torcida atleticana espera que ele repita o sucesso dos tempos de cruzeiro. Principalmente quando enfrentava o próprio galo. Será que Guilherme está devendo? Eu não me sinto devedor. Apesar de ter chegado aqui já com essa dívida. Como muitos falam. Eu nunca me vi assim. Eu sempre me vi como um profissional de time grande. Tendo que dar o retorno ao torcedor. Como se um dia eu chegar a sair, vou ter que fazer o mesmo. Bom, e para o comentarista e ex-jogador neto, o Atlético é o favorito ao título brasileiro deste ano. Dá uma olhada. Primeiro, por que eu acho que o Atlético Mineiro ganha o título brasileiro deste ano? Primeiro, porque tem um treinador que está num momento excelente da carreira, que é o Cuca. Segundo, o Ronaldinho Gaúcho parece que quer jogar futebol. Terceiro, o Jô. Eu sempre achei um baita de um centroavante. Você tem o Serginho, você tem o Bernard. Você tem um time muito coeso, fala a verdade. Eu acho que o Atlético Mineiro merece ganhar esse título. Ficou batendo na porta há muito tempo. Tem um presidente excelente, que é o Calil, que por sinal é um dos melhores. Tem uma torcida incrível. Eu acho que não vai passar desse ano. Eu acho que o Atlético Mineiro ficou muito tempo sem ganhar um título por não montar um time forte, por não montar um time coeso. Eu acho que o Atlético Mineiro está nesse momento. Hoje é o melhor time do Campeonato Brasileiro. É o melhor time em termos de conjunto nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse ano o Atlético Mineiro conquista um título que ganhou o primeiro contra o Alê Santana e que há muito tempo esse torcedor atleticano merece. Eu acho que é um time forte, um time que está correndo muito e que tem o Cuca, que é o treinador que sem dúvida nenhuma, na minha humilde opinião, vai levar o Atlético Mineiro a ganhar esse título que é tão sonhado e tão esperado para essa grande torcida atleticana. Bom, se o Neto é pé frio, feito alguém que eu conheço, Pineda, eu não sei, mas a opinião dele está muito bem embasada, né, Ed? Não, eu acho que sim. Eu acho que o Atlético tem demonstrado isso nos últimos jogos aí. O Atlético melhorou muito, até para o próprio treinador, que vem mantendo o mesmo time, vem dando sequência no mesmo time. Isso ajuda muito até para entrosar mais a rapaziada. A gente fala do Ronaldinho, que melhorou o condicionamento físico. Isso é notório. A gente vê ele já partindo para cima do adversário, coisa que ele não fazia. E o Atlético realmente tem um conjunto bom, tem um elenco muito bom. Já qualificou muito mais o elenco. O Atlético trouxe o jogo, chegou, fez o primeiro jogo, é o titular. Isso é muito importante. A gente só espera que o jogo continue jogando e aproveitando as oportunidades. Tem surgido e ele não está fazendo os gols. Você tem que fazer os gols para que o Atlético possa chegar ao título. Eu acho que está no caminho certo. E quem sabe, o Neto aí, de repente, pode ser um pé quente e o Atlético ser o campeão. É, Pineda, brincadeirinha, você sabe, né? Mas a análise dele foi realmente... Eu concordo muito com ele quando ele diz que o Atlético tem hoje o melhor time do campeonato brasileiro. Isso é fato, né? Os números estão mostrando isso. E para quem está acompanhando todos os jogos, dá para ver que é o futebol mais coeso. É o time que está mais acertado realmente. Tudo bem que você tinha o Corinthians na Libertadores, o Palmeiras focado na Copa do Brasil e outras questões. O Curitiba também. Mas o Atlético hoje está acertado. O Atlético está sendo eficiente nas chances que cria. Cria bastante, não aproveita todas, mas não está sofrendo muito os gols. E isso é importante. Esse equilíbrio que o Atlético encontrou é o caminho certo para chegar ao título. E nós temos aqui, na nossa super plateia, que está bombando hoje, um atleticano querendo comentar a situação do time. Qual que é o seu nome? É Rafael. Diga, Rafael. Pois é, Ed. A minha pergunta é o seguinte. Gostaria de saber se, em caso de lesão do Ronaldinho Gaúcho, você vê outro atleta que poderia estar substituindo com o mesmo nível ou parecido. É, o Ronaldinho, como a gente fala, ele encaixou perfeitamente no Atlético, mas o Atlético tem a volta do Guilherme aí, que está voltando. A gente espera que ele volte bem. As duas últimas partidas dele foram muito bem jogando nessa posição. A gente tem aí o Felipe Souto também, que está aí, um menino que a gente aposta muito nele. Ele não tem jogado, apesar de ser um segundo volante, mas pode usar muito ali. E eu tenho certeza que o elenco do Atlético hoje tem jogador para repor. Com certeza, eu acho que para ser campeão tem que ser assim. Tem que ter um bom elenco. Eu acho que o Ronaldinho, dando sequência aí nesse jogo, vai cada vez jogar mais. E o pessoal aqui, cada vez mais de ouro no Atlético. Tem que tomar cuidado, porque todo mundo quer tirar um pontinho do líder, né? E tem o Figueirense agora. Bom, a gente volta agora para a Praça 7, para falar ao vivo com os comentaristas da Galé.